Fala galera, no vídeo de hoje eu recebo o cavalier, astrólogo e designer de processos psicológicos e a gente vai conversar sobre o meu mapa astral. Eu fiz o meu mapa astral com o Fê pertinho do meu aniversário em janeiro e mudou a minha vida assim, porque eu não tinha, sei lá, a menor dimensão do que significava eu sabia que eu era aquário, que meu signo era aquário, que meu ascendente era em touro mas até aí, gente, isso não significava nada pra mim. Aí, quando eu fiz o mapa com ele, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que aquilo significava e como que eu podia agir. Aí hoje, a gente vai passar pra vocês algumas das informações básicas que aconteceram nesse mapa. Bem, Fê, e aí? Por onde a gente começa? Olha, a gente sempre tem que começar pelo sol. O sol é esse signo que todo mundo sabe que tem. Quando eu falo, por exemplo, a Rafa é aquariana, ela tem sol em aquário. Então o sol define sobre a Rafa o que é mais brilhante nela, o que é mais central, o que é mais importante e, ao mesmo tempo, pra onde ela tem que ir, o que ela tem que desenvolver. Nossa! Eu adoro ouvir, só de ouvir isso, a gente fica assim, ai, que legal! Porque eu acho muito demais a ideia de, tipo, quando a gente nasce é como se tirassem uma fotografia do céu, não é isso? Isso. Do momento que a gente nasceu. Por isso que eu vou ficando tão empolgada. Então, tipo, esses dados que ele tá dizendo é porque na hora que tiraram essa fotografia, vamos dizer assim, quando eu nasci, o sol tava em aquário. E aí eu ganho todas essas características, né? É, mais do que ganho, a fotografia é uma fotografia sobre você. Então, a fotografia não te define. É você que define a fotografia. Olha! Então, o mapa, ele mostra o que você já é. E o que é aquário? Porque até agora a gente só falou sobre o que é o sol. Mas o que é aquário? Aquário é um signo muito especial, principalmente pra esse momento da humanidade. Porque ele é exatamente o signo da humanidade. Então, a Rafa não é uma pessoa que se separa do resto da humanidade, como se ela fosse especial, ou superior, ou diferente de todo mundo, no sentido negativo. Ela se coloca como mais uma das pessoas do grupo, mais um membro da humanidade, preocupada com as questões que afetam a todos. Essa é uma das características principais de aquário. Mas eu preciso também fazer aqui um elogio, porque aquário é um dos signos da inteligência. A ideia humanitária de aquário, por exemplo, não chegava pra mim. Eu olhava pra aquário e pensava, Ah, aquário, vem rir, fazia amor, sabe? Tinha uma outra imagem, assim, do que é ser aquariana. Ah, é gente boa, né? Sim, fala-se muito isso. Fala-se muito isso, né? Gente, vocês concordam com o estudo que ele acabou de falar? Eu super concordo. Eu sou assim mesmo. Tá, mas peraí, Rafa. Não é exatamente isso que você tá dizendo. Quando a gente fala eu sou assim, isso é muito mais o ascendente. O sol é uma estrela. É onde você precisa ir para ser uma estrela. Então, por mais que a gente ache que a gente é muito parecido com o signo solar, que é esse que todo mundo sabe que tem, o signo ascendente nos define muito mais na nossa personalidade de dia a dia. O signo solar é pra onde a gente tem que ir, é onde a gente tem que se desenvolver. O sol é o que a gente tem que ser para brilhar. Então, aquário é o que te faz brilhar. Quer dizer, a Rafa brilha quando? A Rafa brilha quando ela tá preocupada com as questões da humanidade. Gente, agora a gente vai conversar sobre o ascendente. Quero ver quem adivinha, hein? Qual que é o meu ascendente. Será que vocês conseguem adivinhar? Não vale quem viu 50 fotos sobre mim que lá já diz qual que é o ascendente, hein? Bom, o seu ascendente é touro. E isso muda muito o que a gente tá conversando sobre ela até agora. Porque quando a gente tava falando de aquário, vocês devem ter percebido que esse é um signo muito alto. Ele tá falando de inteligência, de conceitos que tocam a humanidade como um todo, de futuro. Ele é um signo abstrato. Touro não. Touro é o signo mais concreto. Ele é a terra fixa. A touro é pé no chão. É quando você tá preocupada com as questões bem concretas da vida mesmo. Por exemplo, o que eu vou comer? O que horas eu vou dormir? O que eu tô fazendo? Como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu cuido da minha vida? É, gente. Vocês percebem que aqui no canal eu falo sobre tudo isso. Realmente eu me preocupo bastante com essas questões, né? E vocês, gente? O que vocês também têm ascendente em touro? Me conta aí, hein? Vocês que forem aparecendo e vendo esse vídeo vão me contando. A gente falou do Sol, a gente falou do ascendente. Aí eu acho que agora a gente poderia falar sobre a Lua. Porque, gente, o mapa astral é muito grande, né? A Lua é uma outra parte muito importante do mapa. Eu gosto de chamar só a Lua e a ascendente de tripé astrológico, porque o mapa inteiro tá embasado nessas energias. Então, realmente, sem a Lua a coisa fica meio capenda. Melhor a gente olhar pra ela. Uma Lua é aquilo que é o mais natural pra gente. A gente não tem que fazer esforço nenhum, nenhum, nenhum pra estar naquela energia da Lua. Eu vi uma vez... Vou fazer essas perguntas, gente, pra ajudar a gente, né? Essas informações que a gente recebe na internet. Uma vez eu li, assim, que a Lua é você sozinho bêbado. Tem toda a razão. Exatamente isso. Viu? Tem verdade também nesses temas? Tem verdade. Tem verdade. Quando você tá em casa só com seu namorado, com a sua namorada, ou mesmo sozinho, ou sozinha, você vai mostrar exatamente aquilo. Ela é a sua intimidade, né? Tá? E ela também é a dimensão emocional. E emoção a gente não tem muito controle, né? Apesar de muitas vezes a gente sonhar em ter controle sobre as emoções, né? Todo mundo queria ter. Mas eu acho que a vida perderia a graça mesmo se a gente tivesse controle sobre as emoções. É que isso acontece porque a gente mora numa sociedade mais machista, né? A sociedade espera mesmo de nós que nós tenhamos o controle total, o tempo todo, sobre tudo que nós estamos fazendo, porque senão vai incomodar. E as pessoas têm muito problema com essa coisa de incomodar. Sim. Sendo que a vida fica mais legal quando tem um pouco de incômodo, porque a gente não pode realmente viver exatamente o que a gente quer o tempo todo. Viu, gente? Então vamos libertar essas emoções também, né? Vamos tentar não ficar forçando pra controlar, pra prender, não incomodar. Vamos deixar, vamos sentir, vamos perceber que a gente tá precisando, de fato, olhar pra esse lado mais feminino, olhar pras nossas emoções de uma maneira mais sincera, eu diria, né? Sim. E isso que você tá falando é muito legal porque ela já é uma declaração da sua Univirgem. Univirgem, quando vocês olham o monosordíaco, ele é o único signo verdadeiramente humano. E não no sentido de aquário, como nós falamos mais cedo, que é o signo da preocupação com a humanidade enquanto grupo. E sim de você ser um ser humano com o outro. De você se preocupar em se relacionar com o outro como ele é. Entendendo as limitações dele. Entendendo que ele precisa de cuidado, que ele precisa de serviço, que ele precisa de atenção. Então a gente pode falar da Rafa, que no natural dela, lembra que a Lua é um natural? No natural, a Rafa é uma pessoa que tá atenta a quem a gente é, a quem o outro é, ao que o outro está precisando, a como ela pode servir. A combinação de aquário com virgem é uma combinação extremamente humanitária por essas razões. Aquário vê a humanidade como um todo e virgem vê a humanidade em uma única pessoa. E o jeito que legal, eu adorei essa expressão que você usou de um tripé astrológico. É claro que a gente não consegue ler o mapa astral inteiro num vídeo, mas a gente quis mostrar pra vocês a partir desse tripé, dessa ideia mais completa, dessa base, o que é, como é o meu mapa astral. E de inspirar vocês a irem procurar o de vocês também, a se conhecer mais. Porque é um ganho, assim, inestimável mesmo. É um mapa astrológico, ele é muito um manual de instruções, né? E saiba, você é infinitamente mais complexo e mais complexa do que você imagina. E é pra isso que serve o mapa astrológico, pra mostrar coisas sobre você que você nem imagina. Isso, pra mim, é tudo que eu quero. Galera, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o meu mapa e também sobre todas as curiosidades sobre astrologia. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, curte lá o canal do Cavalier. É um canal muito legal, eu adoro ir lá. Volta e meia eu tô lá, ó, dando uma espiadinha. Fiquem de olho. Nós vamos fazer outros feats ainda, tá? Nós vamos fazer outros feats, vocês vão ver, hein? E fica ligado, porque tem muita novidade por aí. Transcrição e Legendas por Quintal